Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai, nasce outra Lembra que depois da tempestade eu salvei O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Sabe quando uma folha cai, nasce outra Lembra que depois da tempestade eu salvei O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou batirar Você vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida A cada boca que minha mão vai descendo a posição do ranking de amores da minha vida Bebe tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não convive Com o que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvir cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvir cê falar de nós E ele falou pra te falar E ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Alô Gabriel, RG, Paredão Chega, Paredão, tamo junto Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvir cê falar de nós Ouvir cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente tá Olá, família de provações Tenta até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esquecer É a saudade e você tinha razão No fim do seu burro Você é a solidão Mas estou disposta a tudo Atravessa o teu mundo Que arrado na turbina de um avião Vai tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Alô, Didi, Anderzinho Meu mil, meu som e arrebene Melhor, meu som e arrebentos O seu bebê tem um bebim Empurra a lua aí Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Senão o seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí E essa é nossa, viu? Vem com a Malu, vem! Alô, Carreta, RR, Caminhão, Chapolin, tamo junto! Malu, Malu, Vapó, Vapó, formante, Campo, Brasil, Brasil Saí do interior quando tinha 12 anos Larguei tudo pra trás por morar na capital Daqui trabalhei duro de janeiro a janeiro De domingo a domingo pra ganhar o real Ajudar os meus pais era metade vida Independente do que eu ia sofrer Um dia eu jurei pra mim mesmo Só volto pro interior quando eu venci Esse dia chegou e eu tô voltando agora Real, nunca falo pra quando eu chegar Ganhei muito dinheiro até carro importado Mas o interior é o meu melhor Esse dia chegou e eu tô voltando agora Real, nunca falo pra quando eu chegar Ganhei muito dinheiro até carro importado Mas o interior é o meu melhor Saí do interior quando tinha 12 anos Larguei tudo pra trás por morar na capital Aqui trabalhei duro de janeiro de janeiro De domingo pra ganhar o real Ajudar os meus pais era metade vida Independente do que eu ia sofrer Um dia eu jurei pra mim mesmo Só volto pro interior quando eu venci Esse dia chegou e eu tô voltando agora Real, nunca falo pra quando eu chegar Ganhei muito dinheiro até carro importado Mas o interior é o meu melhor Esse dia chegou e eu tô voltando agora Real, nunca falo pra quando eu chegar Ganhei muito dinheiro até carro importado Mas o interior é o meu melhor Ganhei muito dinheiro até carro importado Alô, canal Detona, CD! André, CD do Moral de Bicuara! E porra, Malu aí, viu? Malu! A nova voz romântica pro Brasil Eu valerei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza você nem pensou Estou jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando vai passar Cusco é serrote, o Moral de Serrolândia E o chão cê desce, o Moral de Uibaí Foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou a bala Só pra ter trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Cê vai me agradecer quando vai passar Atualizei de novo, viu? Maluco, a nova voz romântica pro Brasil Alô, Carreto, Davidson, Aguiar, Patrick, Demolidor, tamo junto Ei, para de se encontrar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite-me Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Então pra que tu se enganar E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E a cidade inteira E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar E a cidade inteira 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 Se eu te pedir pra voltar Você me ignora No ar do seu chorar É feito do alto Se eu te ligar Após horas pedindo conselho Você só desliga Depois de dizer Sai da minha vida E daí que eu sinto saudade E daí que o problema é meu Pelo jeito você tem vontade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu Esse é o beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Esse é o beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Falou Timote Acessórios Henrique Bocão Loja GFM Tamo junto E daí que eu sinto saudade E daí que o problema é meu Pelo jeito você tem vontade Pelo jeito já me esqueceu Já me esqueceu Esse é o beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Esse é o beijo Ninguém tem O amor que você faz Eu nunca fiz com ninguém Eu tô sentindo falta Do meu neném Alô pedi 17 produções Ao vivo em casa com uma linda Se tiver cachaça Pode me chamar aqui um beijo Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar os seus histórios Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca Que dormi Certeza Certeza Eu superei Só não manda mensagem Outra vez Senão recairei Já tem uma semana Que eu tô limpo de você E de olhar os seus histórios Não sinto saudade Zero curtidas Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca E dormir De conchinha Sem roubo de prazer Um ano Eu já te superei Eu já te superei Certeza Eu superei Só não manda mensagem Outra vez Se não recairei Atualizei de novo Malu Ao vivo Em casa com Malu Uma Malu Se eu te chamo Se eu te chamo Eu tô a tonho Eu tô a tonho Brito e Noemi Do Paredão Carreta os britos Toca uma lua aí Viu? Vou ser sincero com você Acho pra mim já que faz um tempinho que não sou o céu Eu também percebo Que esfriou demais E se eu tô a tonho Que não traz Não adianta Com a graveta na bandeira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um abrir Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um abrir Maluco A nova voz romântica pro Brasil Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro Abandonado, jogado em fio Tá osso sem você Tá osso Nunca lá faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê Por Deus, a fé Maria É tarde, noite e dia É muita covardia Eu tinha que acender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar Eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse Tô com saudade do nosso Tô com saudade do nosso Tô com saudade do nosso Sem minha gostaria, sem dúvida e canchinha Sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É fácil, noite e dia, é muita covardia Eu te ligar sendo a tendência, tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar, eu saio do boqueco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Ineco, 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 ineco Tô com saudade do nosso Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade E de vez em sempre Você me faz umas propostas indecentes Assume que eu sou Sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou Sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Igual a mim você nunca encontrou Só que não Falar pra todo mundo que já superou Mas o meu telefone você nunca pagou E de vez em sempre Você me faz umas propostas indecentes Assume que eu sou Sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor Assume que eu sou Sua recaída favorita Que não quer me tirar da sua vida Não sei amar, mas sei fazer amor E igual a mim você nunca encontrou Vem sofrer comigo, vem A ouvida em casa do maluco O maluco A nova voz romântica do Brasil Ele não sabe ainda Mas eu vou ser o grande amor da sua vida Só falta ele se apaixonar A essa hora vai chegar E na cabeça dele Eu sou só um esquema E o esquema sem interesse E vai levar pra cama e pular fora Não sabe ele o fim dessa história Nós dois na cama No meu quarto Me dá só meia hora de amor Com relógio parado Na cama No meu quarto A gente dorme se pegando E acorda apaixonado Na cama No meu quarto Me dá só meia hora de amor Com relógio parado Na cama